alô galera bom a gente está na aula 14 é 3 horas de aula é o nosso canal agora vocês viram que eu estou fazendo publicações bem interessantes de jogos no brasil focando nisso então aqui o activision comenta o mercado de games brasileiros e o black ops 2 a história de jogando no brasil nesse canal guilherme game é um canal muito bom com esse artigo muito interessante que foi cedido aqui por um amigo meu do facebook é de vacari tá é a gente está postando essas paradas bem legais com os jogos que conseguem educar pessoas vivos que ensinam né tudo que está ocorrendo no brasil a gente vai botar aqui e se você estiver fazendo algum mestrado uma pós alguma coisa no gênero vai estar ajudando então agora aqui a gente traz também o canal do youtube apesar que eu acho que ver pelo youtube ainda muito mais prático o nosso canal né aqui temos a lista de reprodução os canais que eu acho interessante bom o canal começou dia dez né tudo bom galera aqui tá é assim que vai aparecer para vocês né um vídeo mais novo os últimos seis vídeos vocês podem comentar aqui vai funcionar ok então vamos começar abram aí o seu o dk fiquem atentos aos eventos também aqui na nossa página o nosso site daqui uns dois dias vai estar no ar bom a gente já construiu o nosso cenário bom a gente já construiu o nosso cenário bom a gente já construiu nossa casinha bom a gente vai funcionar no ar sábio ... nução sistema ... nós ... ... uma tarefa bem simples até a gente vai escrever sky all sets vocês vão ver vários modelos de cell disponíveis vários presets vários materiais etc bom tem uns que se você usar o molde sobre ele ele vai executar uma breve animação e você pode usar os presets não agora né mas no começo se quisesse usar um template provavelmente eles estão ali inclusos também mas pra gente eu vou usar aqui um modelo skate home mesh né ou seja já isso aqui é um modelo já ó entendeu que a gente já tem aqui ó vocês veem um semicírculo né que tem uma textura no meio bem simples vocês podem fazer um ciclo botar a textura nele aqui se vocês quiserem fazer manualmente mas como aqui já tá pronto vou utilizá-lo pra de forma bem rápida você vai vir aqui vai colocar td skater mesh ou seja apenas um objeto skater mesh a gente vai ter um estudo de skater mesh que também é só apenas um objeto 3d que já vem com a textura tudo bonitinho agora vou pegar aqui vou fazer eu vou selecioná-lo e vou colocar aqui né a nível do nosso cenário e aqui ok vou pedir um play here de novo para reconstruir tudo né bom bom deu uma pausada aqui e construiu tudo você vai play here e você vai ver o nosso celular né então já construímos né uma boa parte do cenário e uma coisa interessante simples fazer é que o nosso jogo hoje está querendo fazer um jogo de tiro né bom e uma pergunta que deve ter feito é quem já usou o um real mais antigo é cadê o cara armado bom vocês vão ver se não vem aqui em vídeos o outro próprios e que tem a tipagem de jogo quem tá aí então vamos ver com o nome aí tem vários modos aqui criativo você vai escolher o peguinho a partir desse momento você vai ter o outro lado aí em vários motivos não só acreditar para você ver o sucesso tá o E aí 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 Então assim Eu vou Vou deixar isso aqui Por aqui E vou começar outra aula No próximo bloco a gente vai ver Sobre Classes né Especiais do DK E finalmente a partir desse instante Que a gente já configurou O WordProps A gente vai começar a ver Como colocar objetos especiais Como naves, armas Depois a gente vai colocar aqui no jogo Vamos criar a lógica Do game E finalmente A gente vai poder jogar Vamos lá, até a próxima E aí E aí E aí E aí